Minha bandeira querida Ao centro como miufano, isco do bem lusitano, símbolo de conquistador. Linda bandeira aditosa, que deixa a gente saudosa, quando pra guerra é levada. E o soldado portador, mostra quanto é o valor da sua pátria amada. E o soldado portador, mostra quanto é o valor da sua pátria amada. Passa dia também, mexe, e o soldado português fica alerta na trincheira. E aos rumores da metralha, numa tremenda batalha, defende a santa bandeira. Se no campo a batalhar, o herói ao chão tombar, ele rasga ao peito o céu. E vem junto ao coração, guarda o belo pendão, e o leva consigo ao céu. E vem junto ao coração, guarda o belo pendão, e o leva consigo ao céu.